Voltamos, voltamos com o show que o Brasil quer assistir pela sua TV Cidade, mandando imagem para diversas emissoras desse país. Agora, quero mandar um abraço para TV3, TV3 de Três Rios. Todo sábado às 14 horas, reprise domingo às 14 horas, para as 52 cidades do estado do Rio de Janeiro. TV3 de Três Rios, transmitindo o show que o Brasil quer assistir para as 52 cidades do estado do Rio de Janeiro. Um abraço para o seu Antônio Carlos e toda a equipe da TV3 de Três Rios. Agora, vem aí para cantar para vocês, para emocionar vocês, Jader! Tudo bom? Qual é a música? Tudo bem. Vamos cantar uma música que eu não cantei na TV Cidade ainda aqui, que se chama Fim de Festa. Fim de Festa. Uma música minha. Essa é minha. Essa é sua. Fim de Festa, Jader, do show que o Brasil quer assistir. Sei que no final da noite, fim de festa, a gente pode se encontrar. Sem essa de fazer o tipo, que já tenho compromisso e não dá pra falar. Se tudo que a vida oferece na vitrine dos teus olhos eu quero olhar. O importante é o que acontece agora, deixa o mundo lá fora, eu quero te beijar. Por todo esse tempo, em que role o prazer, que tudo fique sem sentido pra eu sentir você. Por todo esse tempo, em que role o prazer, que tudo fique sem sentido pra eu sentir você. Então apaguem-se as luzes, que a música é só nossa, a gente vai dançar. Te abraço e vejo teu sorriso, cria um infinito pra você brilhar. É hora de largar, é hora de largar esse tempo e mergulhar no momento que tá aí pra marcar. Que o importante é o que acontece agora, deixa o mundo lá fora, eu quero te beijar. Por todo esse tempo, em que role o prazer, que tudo fique sem sentido pra eu sentir você. Por todo esse tempo, em que role o prazer, que tudo fique sem sentido pra eu sentir você. Por todo esse tempo, em que role o prazer, que tudo fique sem sentido pra eu sentir você. Por todo esse tempo, em que role o prazer. Que tudo fique sem sentido pra eu sentir você. Valeu, Carlos. Até daqui a pouco. Agora, pela primeira vez no nosso programa, participando do show que o Brasil quer assistir, vamos receber a cantora Todinha, Todinha de Jesus, no show que o Brasil quer assistir. Tudo bom, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Prazer de estar no teu programa, né? Muito obrigado. Show, né? Show do Carlos Magalhães. Deixa eu te perguntar. Obrigado. A música que você vai cantar chama-se Deus Tá Poderoso. Deus Poderoso. É, Deus Poderoso. E autoria de? Minha mesma. A sua mesma, sua mesma. E me diz outra coisa, você é de Teresópolis? Sou de Teresópolis, mas sou mineira. É mineira. De Muriaé. Muriaé. Conheço Muriaé. Grande Muriaé. E morando agora em Teresópolis. Já faz tempo. Legal. Vamos ver então Todinha de Jesus, no show que o Brasil quer assistir. Acordei cedinho, comecei a pensar Na minha vida como ela está E com nosso Deus comecei a falar Eu contei pra ele como a minha vida se encontrava ali E logo em seguida ele falou pra mim Oh, filha querida, eu te amo assim Eu te amo assim Em nenhum lugar irá chegar Veja sua vida se acabar É melhor você pra casa voltar Sei que eu sou falho, também pecador Mas eu sei também que foi o Senhor até que me criou E bem lá no fundo Sabe quem eu sou Deus sabe quem eu sou Deus maravilhoso Deus que me criou E bem lá no fundo sabe quem eu sou E bem lá no fundo sabe quem eu sou Sei que não sou nada, nada, sei que sou Mas foi o Senhor é que me criou Com um pouco de barro me formou E bem lá no fundo sabe quem eu sou Deus maravilhoso Deus maravilhoso Deus que me criou E bem lá no fundo sabe quem eu sou Deus maravilhoso Deus que me criou E bem lá no fundo sabe quem eu sou E bem lá no fundo sabe quem eu sou Todinha, todinha de Jesus no show que o Brasil quer assistir Já der, já der, já der Ela lembra o arranjo, a batida da música, a voz lembra a cantora Olha eu achei a Sula Miranda Sula Miranda Assim né, me lembra aquele sertanejo clássico Eu sou apaixonado demais por esse tipo de coisa O arranjo também ajuda Muito lindo, muito, grande cantora todinha Legal, legal Torta mais um pouquinho aí Torta mais um pouquinho aí Todinha de Jesus lembrando Sula Miranda Vamos ver Acordei cedinho Comecei a pensar Na minha vida como ela está E com nosso Deus Comecei a falar Eu contei pra Ele como a minha vida se encontrava ali E logo em seguida Ele falou pra mim Oh, filha querida Eu te amo assim Eu te amo assim Em nenhum lugar irá chegar Veja a sua vida se acabar É melhor você pra casa voltar Sei que eu sou falho Também pecador Mas eu sei também Que foi o Senhor Até que me criou E verdade De Jesus no show que o Brasil quer assistir Obrigado a você por ter vindo Volte outras vezes pra mostrar outras músicas Legal, legal Quero mandar um abraço agora para a TV A TV de Paraíba do Sul A mais TV de Paraíba do Sul Que também transmite o show que o Brasil quer assistir Aos sábados às 14h Antônio Carlos Um grande abraço Mais TV de Paraíba do Sul Aqui no estado do Rio de Janeiro Daqui a pouco nós voltamos com muito mais Brasil Tchau Tchau